Como uma sombra, areia Como o céu e as estrelas Encontrei no teu olhar Um lugar pra ficar Se eu precisar de um motivo Pra enfrentar os meus conflitos Tenho você, meu amuleto O teu sorriso é um combustível Quando te abracei, chorei E a paz que há muito não sentia Sentir com você Quando te toquei Só eu sei O bem que a sua boca me faz Tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Tem amor quando eu te vejo No teu beijo tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Acho até que eu não mereço Mas não tem jeito Tem amor demais 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 Quando te abracei, chorei E a paz que há muito não sentia Sentir com você Sentir com você Quando te toquei Só eu sei Só eu sei O bem que a sua boca me faz Sentir com você Tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Tem amor quando eu te vejo No teu beijo tem amor demais Tem amor demais Tem amor demais Mas até que eu não mereço Mas não tem jeito, tem amor de mais 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 Tem amor de mais